Fala amigos aqui do canal, pessoal, eu tava passando a raiva do nada, sua cadeira aqui, ó, penso que tava ruim de usar, a espuma já foi-se embora, aí pensando nisso eu comprei uma cadeira nova, eu vou fazer aqui um inbox dela pra vocês, ó, aqui tá na câmera da frente, deve tá invertido ver isso, acho que tá invertido, né, mas eu vou abrir aqui outra câmera, comprei essa cadeira aqui, pra ver se melhorar aqui o trabalho, porque às vezes fica sentado o dia inteiro ali, rapaz, não tem que aguentar, eu vou abrir aqui a caixa aqui e mostrar pra vocês, eu vou virar aqui a câmera, tá, vamos lá, fazer o inbox dessa danadinha aqui agora, aí no final do vídeo eu vou falar aqui o valor dela pra vocês, pessoal, vamos ver se realmente vai compensar aí essa compra aqui, parece que pelo tanto que eu vi lá nas fotos, parece ser muito boa a qualidade dela aqui, ó, tem aqueles curvinhos, né, a almofadinha aqui já, ó, vamos ver essa almofada, coloca ela aqui, ela é toda desmontada aqui, é, deixa eu ver aqui, esse aqui, esse aqui é o, onde coloca os, os pés, descansos para os pés, o que mais aqui, tinha essa peça pequena aqui, esse aqui é o apoio de braço, esse aqui é os dois, esse aqui é o, esse aqui, esse aqui é o, é o suporte do apoio para as pernas, esse aqui é o, para regular, né, a altura, né, ela é toda desmontada, tem que montar ela toda aqui, ó, aqui os pés, vai ser muito boa a qualidade, viu, gostei, vamos ver, sai, 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 só para cá e botar uma almofadinha ali, olha só, rapaz, que trechinha aqui, hein, sou, que é o encosto, o que mais aqui, aí tem aqui o assento, já parece ser bem fofinho, viu, galera, estou vendo aqui já, ó, almofadinha aqui, bacana, que é o que, ah, isso aqui é do assento mesmo, ah, tem almofada aqui, isso, ó, fofinho, show de bala, aí aqui dentro tem mais isso aqui, né, que deve ser do, 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 o costo, do, de costa, né, postar a costa, vamos ver, e aqui vem, aí acabou, aqui dentro tem mais nada, aí temos aqui, as peças, né, fazendo toda a montagem dela, eu vou montando aqui, pessoal, por parte aqui, vamos ver, vamos ver se consigo gravar aqui para vocês, vamos ver essas peças aqui, tá, é bem simples, acho que não tem segredo não, então vamos lá, primeiro, pessoal, vamos colocar as rodinhas, só encaixadinho aqui, ó, bem simples, aí um pouquinho de força, vou encaixar o restante aqui, beleza, só encaixado, beleza, não tem segredo, vou encaixar as outras aqui, pessoal, o vídeo, o manual dela aqui, é bem explicativo, temos aqui o manual, bem simples, tá montado, um exemplo, esse daqui é o, é o assento, o assento, eu coloquei no mesmo formato, tá aqui, para não ter erro, não tem segredo, aí vai, tem essas pecinhas aqui, que vai nesse tubo, que é o descanso para os pés, né, tem essa, essa almofadinha também, que é presa, presa com esses parafusos aqui, nesse furinho, beleza, que é os dois, essa peça aqui, ela é aqui, beleza, tem que se atentar, galera, é só na questão dos parafusos, aqui no manual, é bem explicativo, tipo aqui, o, o N, ele vai, ele vai aqui, no caso, que é o, cadê o N, que é o que nós estávamos vendo, esse aqui, do N, que é o, que é o parafuso de 20 milímetros, que é esse daqui, dois centímetros, beleza, não tem segredo, ó, o 35, que é o, é o P, só você caçar aqui o número P, a letra P, número P não, né, letra P, ó, é no encosto, aprender a, a estrutura do, do encosto, de costas, aqui ó, fechou, não tem segredo, pessoal, ó, o, o B, que vai caçar aqui, o que é o B, é aquela peça ali, né, no caso, né, cadê, acho que tem ela aqui, tem aqui, ó, falando aqui, ó, B, essa peça, aí o C, é esse tubo aqui, que vai encaixar nela, só encaixado, beleza, não tem segredo, então eu vou prender logo essas peças aqui, vou procurar os parafusos de cada lugar aqui, para não ter erro, porque aqui, ó, por exemplo, como é o assento, você vai colocar um parafuso maior, maior, que não é, que não é, tipo esse daqui, ó, tá mostrando esse daqui, aí pode ser que fique machucando a bunda lá depois, entendeu, eu travo esse lá, tá furando lá o, pelo switch, o raster fly, beleza, então é isso aí, eu vou prender aqui, vou procurar aqui os parafusos corretos, de cada lugar, que tá tudo especificado aqui, ó, não tem segredo nenhum, ó, olha aqui de novo, ó, o que, o que, cadê, o que, é esse aqui, ó, de dois e meio, que é esse parafuso aqui, mas tem um monte, quatro tamanhos de parafusos aqui, ó, é isso aí pessoal, vou arrochar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, lembrando pessoal, que ele já vem com a chavinha, tanto o Phillips, como essa área aqui, ó, e, assim, já não vai nem faltar ferramenta para você, é, montar a sua cadeira, beleza, vou tentar prender aqui, porque, só com a mão é meio difícil, beleza, então vamos lá, aí pessoal, já parafusei a peça daqui, ó, agora é só você vir aqui, encaixar no aqui, esse furinho aqui, ó, tá quase que montado nessa cadeira, agora vamos montar os apoios de braço, que ele vai travar daqui para cá, para não deixar forçar muito aqui, não deixando nem goia, para forçar assim, essa trava aqui, que ela vai ser, a, a travar a cadeira, né, beleza, então vamos botar elas ali agora, elas vai ser, ó, cadê esse paráfuso delas, aqui ó, vai ser o paráfuso O, esse aqui é de, esse bitalão aqui, ó, são quatro, dois de cada lado, lembra que esse tem as roelinhas, ele tem que colocar, aqui ó, o manual tem, as letras T, letras T, cadê ela, aqui ó, T, fechou, tem que colocar a roelinha, e depois colocar as tampinhas, fazer o acabamento, tem segredo, beleza, vou montar aqui já, já vou montar logo lá, quem não tem segredo, se ele tem, ninguém faz, só vou mostrar para vocês mesmo, beleza, aí pessoal, ela vem fechada assim, você só vai abrir, e colocar lá na lateral, para afusar, fechou, então vamos lá, aí pessoal, ela vem com essas blusas aqui, essa daqui é só, é destravar aqui, né, e passar lá para trás, prender aqui, já vou também, eu vou montar no toito, eu vou montar aqui, essa alça aqui, ele é para colocar aqui, você solta, ele passa lá por trás, passa por aqui, e prende de novo, prende lá por trás, no caso, assim você consegue regular ela aqui, só vou bombar aqui, beleza, então vamos lá, galera, essa daqui ó, tem facinho de prender, só você soltar aqui primeiro aqui, eu acho que é assim mesmo, não tem jeito não, aí depois com o manual, é outra você passa por trás, que é aquela dali né, essa daqui, é só isso mesmo, aí a fala que mostra aqui, ela é só presa por trás mesmo, para ver esse acabamento aqui, beleza, então essa daqui ó, ela só vai, eu soltei já as presinhas aqui ó, vai jogar lá para trás, as duas, essa aqui, você puxa aqui por trás, essa daqui ó, e a junta as duas aqui, para trás, só com a mão não dá, deixa eu parar aqui, eu vou prender para vocês verem, aí pessoal, está aí, nossa cadeira montada, é isso daí ó, está montadinha, aqui está, essa aqui vem a parte aqui do, que é do, colocar a pôr para as pernas, colocar o pôr para o pôr aqui ó, não parece ser muito forte não ó, mas, acho que é esse mesmo, aqui embaixo ó, ela tem as regulagens, não sei se dá para ver daí, essa daqui ó, é uma trava, deixa eu puxar aqui, para ficar longe, ela é uma trava, se eu puxar, ela está destravada, eu consigo movimentar aqui, e deitar ó, aí ó, deixa eu pegar aqui ó, aí ó, aí tem a almofadinha aqui, bem confortável, aqui eu estou praticamente, deitado ó, costelho, muito boa, bacana, eu trago o selinho aqui, para você colocar a cabeça, o pescoço ó, no horário do almoço, boa demais, olha só, aí, cadeira de patrão, aí, quer levantar, deixa eu levantar aqui, que ela sobe, aí você vem aqui, esse travinho aqui, e abaixa ela, pronto, aí já não mexe mais, aí bacana, aqui atrás tem a, só uma fazinha aqui, para bombar aqui ó, vou deixar seco, com uma torta, aqui para guardar, você já faz assim, e empurra para dentro, e é isso aí ó, aqui embaixo tem a, a, regulagem da altura né, você vai puxar aqui ó, aí ó, show de bola, é para levantar, só tirar o peso de cima, e levantar de novo, bom, para trabalhar, acho que é isso aí mesmo, show de bola, aqui tem a regulagem ó, coloca ela para debaixo da mesa, abaixa um pouquinho, aí ó, para trabalhar tranquilamente, está aprovado, parece irresistente, eu peso aí, setenta e, acho que setenta e, cinco quilos, e está bem firme, a peixinha ó, gostei, é isso aí pessoal, eu queria mostrar para vocês, foi um investimento, que tive que fazer, porque, estava sentindo dor nas costas, as pernas, às vezes os pés, começavam a inchar, porque ficava muito tempo, agora aqui não, eu vou levantar esse treco aqui ó, trabalhar com as pernas assim, acho que dá bom ali ó, a gente vem aqui dentro aqui ó, ela levanta lá ó, dá para levantar as pernas um pouquinho, dá para trabalhar mais confortável, fazer investimento né, para trabalhar com mais conforto, é isso aí, deixa o like, inscreva no canal, para quem não sabe né galera, eu trabalho com comunicação visual, tem aqui impressora, eu trabalho em casa, isso aqui é uma casa, que a gente tem, aqui do lado, aqui é outra casa, que a gente mora, é isso, trabalho em casa, home office, bom demais, aí ó, aqui é o pratinho, que eu acabei de jantar, falei em casa, peguei a janta, já são 9 horas e 30 minutos da noite, é 20 horas né, 20 horas, que burro da zero para ele, 21 horas e 31 minutos, é isso aí, aqui dá a porta de recorte, eu estou fazendo um vídeo também pessoal, o inbox dessa marca pequena, é nova, comprada há pouco tempo, vou ensinar como é que faz as calibragens dela, aqui é tudo o teste que eu já fiz ó, prendi salzinho aqui mesmo, na história, no youtube tem poucos vídeos, se não eu não mexer no passo a passo dessa marca, tá bom, eu estou gravando um vídeo, eu vou, não está gravado né, mas é só editar, que eu já usei ela bastante, já já, já trabalhei bastante com ela, é isso aí, beleza, fica com Deus, se inscreva no canal, e deixa o like para ajudar o tio, fui, beijo do gorro, e aí,